Você tem uma ideia e quer tirar ela do papel? Conheça o Magalu Soluções, os serviços que simplificam a vida dos clientes Magalu. Ao adquirir um dos serviços Magalu Soluções, o cliente inicia uma jornada inesquecível. Toda a experiência foi pensada cuidadosamente para que o cliente Magalu tenha o máximo de praticidade e conforto. E tudo isso é entregue através de um web e app, com interações humanizadas pelo WhatsApp. E por que um web e app? Porque é prático, rápido, leve e ninguém quer instalar um aplicativo que vai utilizar uma única vez. É o digital resolvendo o mundo físico. Neste ecossistema digital, precisamos garantir que todos os pontos estejam bem conectados e em perfeita harmonia. É por isso que o web e app interliga a loja, o cliente, o técnico de campo e a CDF. Assim, os processos fluem naturalmente para atingir um grande objetivo que é a satisfação do cliente. Veja como é simples para o cliente. Após efetuar a compra do serviço, ele recebe uma mensagem da Lu no WhatsApp com link do web e app. Ao acessar, ele já pode ver os detalhes do serviço contratado, ter acesso fácil ao seu número da sorte para concorrer a 5 mil reais e iniciar o processo de agendamento através de um bot. O cliente poderá bater um papo com a Lu para agendar, reagendar ou até mesmo cancelar uma visita. Sem enrolação, apenas confirmando os dados básicos necessários. Criamos uma linha do tempo que ficará disponível para o cliente assim que ele concluir o agendamento. E é aqui que o encantamento continua! A cada etapa do serviço, o cliente recebe aquele recadinho da Lu com o link mostrando os detalhes de forma transparente. Fazemos a confirmação da visita, lembramos o cliente que a visita está próxima e no dia da visita disponibilizamos um link de localização do técnico. O cliente terá disponível as informações do técnico, com direito a foto, e poderá ver seu deslocamento em tempo real. E isso só é possível graças ao sistema de distribuição inteligente de chamadas da CDF. Utilizamos inteligência artificial para dimensionar nossa rede e garantir cada chamado em seu devido horário. Ao chegar no local, o técnico devidamente identificado realiza o serviço nos mais altos padrões de qualidade, cole a assinatura digital do cliente e finaliza o chamado. Após a finalização, o cliente recebe uma pesquisa de satisfação para avaliar sua experiência. E é assim que chegamos ao fim dessa jornada. Valorizando o tempo das pessoas e proporcionando uma experiência prática, sem perder o calor humano, que é a característica marcante do Magalú. Acreditamos que a tecnologia facilita a vida das pessoas para que elas possam focar no que realmente importa. Há tempos o mundo já é digital. Grandes revoluções tecnológicas estão acontecendo nesse momento. E em nossas mãos, o smartphone mudou nossa rotina. E a forma de como vemos o mundo e nos conectamos com outras pessoas. O que já era bom, ficou ainda melhor. Vem aí o novo Magalú Conecta. O serviço que vai revolucionar a vida digital dos clientes Magalú. Em breve. Bem-vindo à CDF. Desde 2007, a CDF é a maior provedora de suporte tecnológico prêmio do Brasil. Também é especializada em serviços de instalação, assistência residencial e soluções para saúde e bem-estar. A CDF oferece soluções de assistência para atender as necessidades de consumidores e parceiros comerciais, através de uma central de especialistas para suporte remoto e uma rede de técnicos para atendimento presencial. Temos a qualidade como nosso maior patrimônio. Acreditamos que fazer bem feito é a única opção. Somos uma equipe comprometida, objetiva e atenciosa, que resolve dúvidas e soluciona os problemas dos nossos clientes. A CDF soluciona, realiza, facilita e cuida. CDF. Resolve e ponto. Vダm. www. GPF. Vut. V. V V Instead V V V Obrigado.